Olá, meu nome é Gabriel, eu sou de Fortaleza e eu acabei de checar piloto privado. Um grande alívio, estava um pouco nervoso antes, alguns dias atrás estava bem mais nervoso, mas agora, antes do voo, acabei até ficando um pouco tranquilo, durante o voo fiquei tranquilo. O voo foi em si bem fácil, não teve nada de novo, nenhuma surpresa. Foi tudo de boa, tudo tranquilo. A escala, cheguei no dia 31 e eu consegui voar 23 horas do dia 31 até agora. No caso, comecei no dia 1º. Sim, melhoraram muito e com menos colegas dentro do alojamento, ficou bem mais tranquilo, bem mais aproveitado a estadia. A instituição ajudou muito, os instrutores mais direcionados ao aluno que estavam voando na aeronave e foi bem mais dinâmico e bem mais proveitoso, pelo menos no meu caso.